Música Buenos dias, gauchada de todos os pagos. Hoje o Galpão Nativo visita a maior feira da América Latina, a Expo Inter. Estamos aqui no Parque em Esteio. Vamos visitar estandes, mostrar a produção rural, falar com personalidades. Mas lá no estúdio está um grupo que há muitos anos faz alegria dos bailes do nosso rincão. Vamos iniciar esta manhã festiva com os mateadores. Música Uma maneira da campanha ou da fronteira traz a alma gamponeira de quem vive no rigor. Um pouco importa se a serrana missoneira se levanta a polvadeira nos sandangos do interior. E o índio velho das muñecas cadejadas que recorre às invernadas sobre o brigo companheiro. Baila entretido nos encontros da patroa e acha a vida muito boa baneirando no terreiro. Uma bailanta sem vaneira vira em nada, é uma estança sem igual no meu patrão. É rodeio sem ginetada, meu amigo, na luxo sem chimarrão. Mas quando toca uma vaneira na cordona, a alma fica redomona, meu irmão. E a penionada se embala, levanta pra sala e já começa o calorão. Olha a camisa tomando gola e mete xixu sai igual no carrapicho caprichando na figura. Pois a vaneira tem a cisma desse assunto que levanta até defunto pra bailar na sepultura. Quando o gaitiro fica a besta e muda o passo faz roncar no compasso, já coramos nas hileiras. Os menos brutos vão sentar a cada lado e o vagual mais irritado grita. Tocca uma vaneira! Uma bailanta sem vaneira vira em nada, é uma estança sem igual no meu patrão. É rodeio sem ginetada, meu amigo, na luxo sem chimarrão. Mas quando toca uma vaneira na cordona, a alma fica redomona, meu irmão. E a penionada se embala, vai pra sala e já começa o calorão. A gente havia escutado o Mateadores, lançamento de um novo disco, novo CD. Esses amigos que hoje estão sediados lá em Santiago. Agora nós vamos escutar assim, no osso do peito. São os Mateadores, levando a vida, assim no osso do peito. Porém, as corredoras do Rio Grande. Chapéu meio-ladeado, trampando e enfrenta arrebeixo. Às vezes um calor danado, não traz frio de bater queixo. Pobreiro canto de cerca, com calma em frela gateada. E num palça perna, vai encerrar a cavalhada. A avionada verde te bate, conforme a hora isto é certo. Campona longe do fango, com o perro sempre por perto. Qualquer coisa é logo ali, mesmo sendo uma lousura. E os cantos do patrão vão até uma certa altura. Indiadas sem cerimônia, comem com prato na mão. Gente simples, sem floreio, e um baita coração. São homens de compromisso, depois de tudo afeito. E vão topando os desafios, assim no osso do peito. Indiadas sem cerimônia, comem com prato na mão. Gente simples, sem floreio, e um baita coração. São homens de compromisso, depois de tudo afeito. E vão topando os desafios, assim no osso do peito. O dia é bem tocado, quase sempre a lida aberta. Mas ninguém faz cara feia, isso é a coisa mais certa. Trabalham dando risada, com confiança e fé em Deus. Do alheio nunca se sabe, cada um cuida do ser. Estes homens de bom senso não são de errar ou peado. Vestem uma pilsa com gosto e andam bem a cavalo. Nunca se negam pra nada, seja festança ou serviço. E antes de passar adiante, costumam pedir permisso. Indiadas sem cerimônia, comem com prato na mão. Gente simples, sem floreio, e um baita coração. São homens de compromisso, depois de tudo afeito. E vão topando os desafios, assim no osso do peito. Indiadas sem cerimônia, comem com prato na mão. Gente simples, sem floreio, e um baita coração. São homens de compromisso, depois de tudo afeito. E vão topando os desafios, assim no osso do peito. E vão topando os desafios, assim no osso do peito. Arremata, gente. Estão visitando a Expo Inter, amigos de todo o Brasil. Vou localizá-los, depois a gente conversa um pouco. O amigo é de Belo Horizonte. Você? Vitória da Conquista, Bahia. Natal? Natal, Rio Grande do Norte. E eu sou daqui, Porto Alegre. Claro, imagina a estamba do Gaúcho tinha que ser em Porto Alegre. Vou iniciar novamente com o pessoal lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. Primeira vez na feira? Primeira vez na Expo Inter. O que você está achando dessa feira? Muito bonita, muito grande. Eu conhecia só o Uberaba, o parque de Uberaba e de Belo Horizonte. Muito bonita a feira. E muito diversificada. Primeira vez também na Expo Inter? Primeira vez. Não conhecia. O que lhe agradou mais isso aqui? Eu estou chegando agora, né? Mas eu estou achando, no geral, tudo muito bonito. Seja bem-vinda. De que cidade? Natal. O que você está achando do Rio Grande do Sul, esteio à Expo Inter? Sensacional. O que mais lhe chamou a atenção? Aqui, os artigos de couro. Que maravilha. Uma amiga, primeira vez? Primeira vez. De que cidade vem? Natal, Rio Grande do Norte. Que cidade maravilhosa. Maravilhosa. O que você está gostando da Expo Inter? As éguas. Vai levar uma égua crioula? Não, tem dois pés. Ah, é! Mas aqui tem um homem que entende muito de cavalos. Lhe deu uma assessoria já? Já, já me deu uma assessoria. Está levando eles para algum remate especial? Não, hoje à noite tem o remate das cabanhas tradicionais aqui do Rio Grande. Eles estão gostando muito do cavalo crioulo, da morfologia. Só que eles criam um manga larga marchador, que do ponto de vista de cômodo, é diferente do crioulo, que tem apoio de três pés, né? Mas existem também leilões aqui de manga larga, né? Sim, aqui na Expo Inter, todas as rastas estão presentes. Árabe, manga larga, crioula, que é a dominante, porque nós estamos no Rio Grande do Sul. Então está aí, amigos, visitando a Expo Inter para o Galpão Nativo TVE. A TVE, aqui na Expo Inter, programa Galpão Nativo, falando com o meu amigo Chico Basto, lá de Uruguaiana, personalidade maior, criador de cavalo crioulo e sobre cultura gaúcha, o saco, o sombreiro. Chico, como é que estão as andanças? Depois nós vamos falar como é que foram as provas. Como é que estão as andanças pela América Latina? Tu que conhece quase todos os camanheiros e provas do continente. Prazer estar falando com vocês aqui. Sem dúvida nenhuma, eu viajo bastante. Eu sou um homem apaixonado pelo campo, pelo cavalo. Vem de uma família de oito, nove gerações já no campo. E tenho oportunidade, sem dúvida nenhuma, de conviver com pessoas que, como nós, gente do campo e que moram em qualquer parte da América, mesmo como tu diz, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, e convivo bastante e viajo bastante. Sem dúvida nenhuma, a cultura gaúcha é das culturas mais, como é que, com a maior raiz que existe dentro da terra, né? Então é um prazer muito grande poder fazer parte dessa terra. Sabe que nós, viajando por Uruguai, Argentina e Chile, sempre o nome que era referência como um gaúcho, como respeitabilidade, como investidor no cavalo crioulo, ela é sempre Chico Basso. Chico, a gente nota que esse espaço do cavalo crioulo, onde estamos hoje aqui na Expo Inter, se qualificou, teve um investimento muito grande. Eu diria que não vai se encontrar no mundo o investimento do agronegócio no cavalo, como vocês estão fazendo aqui na Expo Inter. Como foi o sucesso do cavalo crioulo nesta edição do freio? Ah, foi, sem dúvida nenhuma, foi um dos freios de ouro mais acirrados que eu tive a oportunidade de acompanhar. É o quinto freio de ouro que eu julgo já. E, sem dúvida nenhuma, foi maravilhoso as réguas que ganharam, que foi a prova que eu julguei. Saí não teve ganhador, ou seja, elas vinham peleando de igual para igual até a última prova que foi apaleteada e ganhou a Ego que errou menos. Foi a maior média funcional acontecida até hoje na raça crioulo. Então, é sinal que o nosso cavalo vem evoluindo e eu acho que esse palco hoje que nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, é o palco que o cavalo crioulo merece. Caminhamos para uma pista coberta? Sim, é cedo para dizer ainda, mas eu te digo uma coisa, o cavalo crioulo com pista coberta ou sem pista coberta, ele vai fazer e vai brilhantar da mesma maneira aí que vem brilhantando. E a estimativa de público este ano? Ah, cada vez maior, gente no Mato Grosso, gente, enfim, de toda parte do Brasil e gente de toda parte da América. Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, isso aqui está lotado de gente. Gente, vem os gringos, como a gente diz, os americanos, olhar o nosso cavalo, olhar as nossas provas e isso para nós é um motivo de muito orgulho, de muito prazer, poder dar continuidade para essa prova que é o Freio de Ouro, maravilhosa. A gente tem conversado com pessoas que visitam o parque e quase todos são unânimes em afirmar que eles visitam o Expo Inter pelo cavalo. Isso reflete no agronegócio, reflete no valor, no mercado e sobretudo no incentivo às pessoas que continuem criando e produzindo. Ah, sem dúvida nenhuma, com certeza, reflete, foi vendido animais aí por 550 mil reais. Então, sem dúvida nenhuma, reflete, eu acredito que deve ter feito mais ou menos em torno de 15 a 20 milhões de faturamento agora, de quarta-feira até agora. Então, sem dúvida nenhuma, reflete, reflete muito. Chico Bastos, já falei, um cavaleiro de excelência, um ginete, um homem do campo e reconhecidíssimo no seu labor. O cavalo crioulo deve muito a essa família e nós agradecemos esse carinho, parabéns, sucesso e no próximo Freio de Ouro, quem sabe, um amigo montando, porque eu gosto de ver um amigo encilhado. Não, sem dúvida nenhuma, aí domingo e sábado já tem as paleteadas, aí vamos estar na final e sem dúvida nenhuma, o cavalo é a vida da gente, né? Vamos estar aí, obrigado pelo carinho, estamos sempre às ordens. Em um dos seus primeiros discos, os mateadores gravaram Baile das Negatoro, uma homenagem à Dona Eva, Dona Chata, lá do Itaquim. O João Sampaio conseguiu escrever maravilhosamente bem esses versos e eu tive a sorte de participar com a cantoria, com a musicalidade. Também quero agradecer, mandar um abraço a um amigo aqui de grande, lá do Itaquim, porque esses poetas são muito importantes para a manutenção do nosso folclore, da nossa cultura e dos registros dos personagens que formam a nossa sociedade gaúcha. Mais mateadores com vocês. Foi ali no Itaquim que eu afinei a minha guela, lá para as bandas da capela mandavam espichar coro e eu ia campear namoro pelas madrugadas frias e me aloitar com as gurias no Baile das Negra Toro. Vamos lá, meu Itaquim! Quem conhece não esquece daqueles bailes de estouro, que dava fim de semana no rancho das Negra Toro. A Negra Grande é mais forte, a Arisca que nem Quachara, cuidava a porta do rancho com um pedaço de Itaquara. E o gaiteiro virou cai, já tocava com preguiça, e a negra da se acrocava que nem corvo na carniça. Pela, pela madrugada, o louco gritava rindo, vamos se acordar e irada, porque a polícia vem vindo. Puxa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra E quem chegasse de fora Naquele preto de bruto Ia pensar que as morenas Tavam bailando de luto Tinha umas neguinhas malas E outras pretas temporonas Cada mais preta é retinta Do que cabo de cambona Lavavam roupa pra fora Venzinha a alma do povo Num dia faziam baile Noutros faziam de novo Corre grande e negra todo Se apiava no meu portão Pra tomar um tosse com canha Desce a lantar no baradeirão Luxara xa 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 Luxara xa 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 Luxara xa xa Remanando a negra vai Luxara xa 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 Luxara xa 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 Luxara xa 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 Vem cá, negrinha do pai E vem e vai, né? Só no chaco aí Dessas cordonas aí Muito rapaz Mateadores Mais de duas décadas Na estrada Já quase trinta anos, né Beto? Praticamente trinta, né? Agora no mês que vem estamos Mas as negaturas É mais ou menos dessa idade, né? Vinte e dois anos Mais ou menos Eu fiz uma parceria lá Com o João Sampaio do Itaqui Os mateadores estornam pra todo o Brasil Agora esse é um DVD de 25 anos Esse é o CD lançado recentemente E já tá vindo um novo DVD Já está gravado o terceiro DVD E o vigésimo CD Foi gravado aonde? Foi gravado em Uruguaiana Lá no Sinuel do Parque Maravilha, terra boa, né? Boa demais Baita festa Quantos produtos já lançados? São 19 CDs, né? Com esse que vai vir agora São 20 e o terceiro DVD Eu conheci o grupo ainda Lá em Nova Esperança Que ainda era município de Jaguari Hoje vocês estão sediados em Santiago Santiago do Boquerão Do Boquerão Como dizia o Jaime Caetano É, tem um versinho Que a gente não diz muito Não, mas ele remendou bonito Remendou bem Tem um site pra o pessoal Conhecer melhor o trabalho Contratar Temos o trabalho dos mateadores Que pode ser visto no nosso site É www.osmateadores.com.br E os outros canais sociais De divulgação Facebook, Instagram Tudo os mateadores Tudo ali os mateadores E o telefone Chega lá O telefone é a nossa área 55-3251-0018 3251-0018 E o diarreio, né? 9975 9975-1780 Então, são os dois contatos Que você fala direto com a gente O meu trabalho com músico Eu sei o quanto é importante Ter um grupo afiado Participante Até porque eu tô vendo assim Aquela criatura da direita Ele tem alguns anos Trabalhando contigo É Tu poderia dizer o nome da banda Porque o pessoal segura O piano aí, né? Carrega a gaita nas costas Mas com todo prazer O Molinho Tu já apresentou É algo Essa figura carimbada É de Santa Maria? Ele é natural Do Cacique Terra da Melancia Terra do Saldanha É Quem mais? E o Estevão Guedes Que é de São Luís Gonzaga Família Guedes Tocador de gaita E lá tem os índios O Chugro na cordeira São toda família de músicos E cantadores Cantadores também Temos o homem da percussão O Jader Ayrton Cria lá do Garrão Do Rio Grande Do nosso Quaraí O nosso baterista E aqui um cantador Cantador é o Daniel Vargas O Daniel é É que jogou O bolita em carpete Que aprendeu aqui É aqui da Grande Porto Alegre Então tá bom Mas temos que ter alguém Mais centralizado, né? E a cordeira dois ali Temos mais o Magricela Aqui o Jefferson Costa O Pitch Que é cria do Alegrete Uta rua seu E hoje E outro São Luizense lá, né? Não, mas já tocamos junto Aquela criatura ali Essa criatura também Já sabe Já tem alguns aninhos, né? Esse é o grupo Esse é o grupo dos mateadores Que tá na estrada Atualmente somos Essa é a nossa formação Muito gratificado Recebê-los aqui no Galpão Nativo Mostramos esse lançamento Sucesso de sempre Mateadores Que é um dos mais importantes Grupos do Fandango E dos shows do Rio do Sul Hoje TVE Galpão Nativo Visita a Expo Inter Mostramos os estandes Os artistas O agronegócio E agora eu vou falar com Sérgio Bandoca O responsável pela estrutura De toda esta feira E eu tenho certeza Que vocês que visitam Esta que é a maior feira Da América Latina Vão confirmar Agora nessa prosa Por que que o agronegócio Está nos garantindo E por que é tão importante Esta feira Para o Rio do Sul E para o Brasil Sérgio Bandoca Como estão Digamos já o êxito Porque nós estamos Já na metade da feira Como é que está A Expo Inter Olha Elto, primeiro Eu quero te agradecer Porque a imprensa Tem nos dado Muita força Para que a Expo Inter Esteja do tamanho que está Nós tivemos Problema sério aqui O Vendaval De Muleu e tal Conseguimos recuperar tudo Está aí para o público Ver Está em condições Dos expositores Do público Em geral Todo O parque Devidamente Reestruturado Nós estamos Dentro da expectativa Que a gente tinha Desde o início Está todo Dentro dos conformes Já foram comercializados Entre os cavalos Só dos cavalos Foi vendido Para mais de 10 milhões Temos mais Dois remates Estava aqui Agora nesse presente Momento O pessoal da John Deere Dizendo que hoje Estão fechando Grandes negócios Na terça-feira Então está nos dando Uma alegria Muito boa De ver bastante Público E os negócios Acontecendo A gente nota Que houve Várias mudanças estruturais A acessibilidade A logística toda Com uma nova rodovia Que traz ao parque Mas sobretudo A área do cavalo crioulo Que hoje Torna Um dos lados Do parque Que não tinha Muitas atividades Apesar de ter A caixa de prova Com um novo passeio Uma nova estrutura De lojas De lojas Com uma produção Muito bem estimada Em diversos produtos Desde material Para se trabalhar Com cavalo A moda feminina Como é que foi Investir naquele Outro lado Do parque É eu digo Sempre O cavalo crioulo Deu um novo Visual ao parque Nós temos Condições agora Com essas condições Do cavalo crioulo De deixarmos O parque aberto Doze meses no ano Nós vamos Dar vida ao parque As outras associações Vão ter que também Participar Dessa maneira Para nós termos Doze meses no ano O parque aberto Houve uma notícia Veiculada pela imprensa De que o parque Teria um projeto Para se tornar útil Para o agronegócio Durante todo o ano Esse projeto Está em andamento? É, há 40 e poucos dias Foi assinado no palácio Uma parceria Com a empresa Bolognese Que recebeu 23 hectares do parque Por 25 anos Como parceria Irá construir um hotel Um agro shopping Um centro de evento Um centro educacional Vai construir um dique Três vezes maior Do que temos ali E quando estiver Em funcionamento Ainda irá repassar Nos dias de hoje Seria 82 mil reais Por mês para o parque Nos 25 anos Toda a estrutura Que fizerem Fica para o parque São boas notícias Do agronegócio Da Expo Inter Mostrando que o campo Continua com esse Sustentáculo maravilhoso Para o nosso estado E para o Brasil Estamos numa loja de antiquários Aqui na Expo Inter Vou conversar com um amigo De longa data Martins Oriundo da área de literatura E que agora Faz avaliações Coleciona E comercializa peças De antiguidades gaúchas Tanto na área de arreios Como na área de artes E pinturas Ele vai nos falar Como é que está esse mercado Como os visitantes Vêm Esse acervo maravilhoso Que ele tem Aqui nessa loja maravilhosa Como é que é o nome Da empresa hoje É Antiquário Visconde Do Visconde By Martins Facas E está no espaço Reservado ao Mangalarga Ao Mangalarga Que nos cedeu Isso já faz oito anos Que nós participamos Aqui dentro da casa dele Expondo essas belíssimas peças Diversas peças Tanto na área De esculturas Quadros Montarias Facas Em Damasco Diversas facas Showberg E eu soube também Que agora a casa Fica em definitiva Aqui no parque Sim Nós estamos desde o ano passado Da Expo Inter Do ano passado Que ficamos agora aqui Instalados aqui O ano inteiro Vocês vão ver Que esse acervo Que é garimpado Em toda a América Latina Vão se ver peças raras As pessoas podem chegar Aqui no parque de esteio Que permanece agora Aberto durante todo o ano E ou acessar o site E ver A riqueza Que é garimpada Por esse artista Lembrando daquele baile Que fui um dia lá na fronteira Peguei a minha corriona Que tantas vezes me foi parceira No reto açúrio Surungo Mete matumbo Numa ratoeira Entrei pulando a janela E já disse pras belas A desculpe a poeira Cheguei arrastando a asa Dei eu de casa Pros bagaceira Achei uma preparada Dessas guardadas Na prateleira Fala pro Zé meu compadre Porque a cachaça Era brasileira E eu empinei No gargalo E cantei negar Na sala inteira E a peonada Não vai, 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 vai As prendinhas Não vem, vem, vem Era o mais sapatei Eu perdido pelo meio Não me achava com ninguém E a peonada Não vai, 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 vai As prendinhas Não vem, vem, vem Era o mais sapatei Eu perdido pelo meio Não me achava com ninguém Ele colgou na compadre Entrei numa jogatina Porque uma china Me deu bandeira E me tiraram pra bobo Fizeram roubo Na minha algebeira Num ato de desespero Eu erguei o berreiro Por sorte Por sorte salvei Meu terno Daquele inferno Lá da fronteira E a peonada Não vai, 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 vai As prendinhas Não vem, vem, vem Era o mais sapatei Eu perdido pelo meio Não me achava com ninguém E a peonada Não vai, 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 vai As prendinhas Não vem, vem, vem Era o mais sapatei Eu perdido pelo meio Não me achava com ninguém Chamamentos Bateadores Marca Toro Orvido Galton Ativo Com o poder Barcas que se achegam No nosso terceiro Levo minha vida Nos arreios Montando a folha Deu som de nete Ganho os pilas Sendo campeão De rodeio Aprendidas De fiar A ser valente Já perdi As contas De quantos Domei E tantas Querências Por onde Passei Minha dona É ferro Tipo Marca Touro Bicho Ruim Na minha Espora É freio De ouro Domadores Domadores Inete Sobre a vida Sou canteiro E na peleia Sigo em frente Domadores Inete Com confiança No braço Que herdei Da minha gente Gosto de um crino Do corcobiano Da instância ao campo O gás Da ferradura E a roceta Das esporas Trabalhando Vão cortando Contra o vento Que murmura Já perdi Já perdi As contas De quantos Domei E tantas Querências Por onde Passei Minha dona É ferro Tipo Marca Toro E chorro Ruim Na minha Espora É freio De ouro Domadores Inete Sobre a vida Sou canteiro E na peleia Sigo em frente Domadores Inete Tenho confiança No braço Que herdei Da minha Gente Chora Correona Do meu grande Amado Por fé Arremata A interno Desde que visito A Expo Inter Sempre encontrei Esse grupo De amigos Reunidos Envolvidos Com agronegócio Com administração E hoje Eles estão aqui Com amigos Conversando Projeando Vou começar pelo Antônio Que já foi presidente Da comissão Da Expo Inter Como está vendo A feira Nesse momento Ela continua Se remodelando E se superando Na verdade Que tudo que se diz E não se acredita Que esse evento Vai conseguir Dar um salto De qualidade O que se vê Justamente ao contrário Ela continua Se superando Continua viva E cada vez maior E realmente Quem Quem deixar de vir A feira Vai perder Um grande evento Eu sou do campo Nascido lá na fronteira Eu sou do campo Nascido lá na fronteira Eu vejo a feira Todos os anos Sendo remodelada Crescendo cada vez mais Mas também é muito importante A presença Do nosso homem do campo Do nosso agricultor Aqui presente Sabendo embora Das dificuldades Que estamos enfrentando Mas isso não é o momento Para se discutir agora E sim De investir E de procurar Cada vez mais Pensando no nosso Rio Grande do Sul E esse crescimento Bárbaro Que nós Temos que enfrentar E temos que crescer Junto com as dificuldades Esta feira É um êxito total Nós olhamos Hoje Os negócios Sobre o cavalo crioulo Os leilões Com freio de ouro Com superlotação da casa A Expo Inter Realmente Me surpreendeu Porque Apesar de toda Essa crise Em torno do Rio Grande O que aconteceu Com o parque O Vendaval Que derrubou os pavilhões A falta de recursos Realmente Essa administração Está de parabéns Conseguiu Dar a volta por cima Teve parceiros Importantes Nesse processo todo Como tu falaste O cavalo crioulo Nós acabamos de visitar O Taterçal novo Maravilhoso Foi construído Em tempo recorde Se não me falha É melhor 60 dias Então É É um evento Que só a Expo Inter Consegue isso Se superar Dessa forma Mas nós temos que Ver destaques Importantes Dentro da Expo Inter Que é a qualidade Dos animais A genética animal Que tem apresentado Este ano aqui Supera Sem dúvida nenhuma Todos Inclusive Animais De Palermo Do Prado No Uruguai Da Argentina Enfim De várias exposições Desse mesmo Ramo do agronegócio Imagens maravilhosas De tudo que está acontecendo No mundo do agronegócio Na Expo Inter Galpão Nativo Na Casa da TVE Aqui na Expo Inter Em Esteio Visitando a nossa casa Pirisca Greco Que daqui a pouco mais Estará no palco Também com um grande show Vindo lá da Uruguaiana Oh Terra boa Aquela fronteira Terra da Califórnia Pirisca Como é que está As andanças Passeios Viagens E o CD novo Muito Tudo marchando Graças a Deus Eu quero deixar claro Minha alegria De estar aqui É importante Para a gente sair lá De Uruguaiana Poder aparecer na TV aqui Fundação Piratini Também reforçar A figura importante Que és, Elton Como representante Da nossa categoria Então é sempre uma alegria Estar perto de ti Poder desfrutar Da tua amizade Enfim, toda essa estrada Que trilhaste E deixar essas porteiras abertas Para que a gente Continuasse tropeando Não é, Xê? Tu está me falando Sobre essa viagem à China Uma viagem maravilhosa Cultural E tu está preparando Para voltar novamente A Ásia O ano passado Estive com o Teixo Cabral E Paulinho Goulart Uma representação Da nossa comparsa elétrica Em Dongguan Na China Sul da China A convite do PTG China Véia Oh, coisa linda E lá no momento De euforia De irmandade De emoção Que fomos todos tomados Eu fiquei de levar O Luiz Marenco Eu vou trazer o Luiz Marenco Aqui para vocês E graças ao apoio Da cabanha Paipasso Lá de Uruguaiana A gente está podendo Viabilizar a ida Do comandante Marenco Lá E a nossa comparsa Vai junto para acompanhá-lo Lá e manter essa chama acesa A gente espera também Ano que vem Poder voltar aí Nessa parceria com a ABCC E o PTG China Véia Poder voltar à China Para levar um colega Quem sabe levar o Elton Para lá com a câmera Olha, nós estivemos na China Com os Cavaleiros da Paz No ano passado Estivemos na Mongólia Mas voltar contigo Ia ser bonito Ia ser bonito Podemos ensaiar algumas coisas Me agrada muito Como é que está a produção Desse ano Quais são as novidades Como é que estão os eventos Shows A novidade foi o disco Que fizemos O Vidro dos Olhos Com a obra do Aparece Silva Rilo A convite da família do Rilo Financiado pela Câmara de Vereadores De São Borja Esse disco a gente Tem um lançamento Programado em São Borja Para novembro E em setembro Vem aí com parça elétrica O filme Que bonito O que está saindo do Velho Oeste Vai se encontrar No coreto da Praça de Santa Maria No coração do Rio Grande Quem está produzindo Esse disco é uma parceria Da Comparsa Elétrica Com a Gadeia Produções E com a Sonari também Lá de Santa Maria O estúdio do Paulinho Roveder Onde gravamos Toda a nossa discografia lá Então a Santa Maria Faz parte da história De cada comparsa Do Duca Do Teixo Do Paulinho O Rafa Bizonho Vive lá Nasceu lá Então a gente estará Celebrando 10 anos Da nossa comparsa Num filme Onde chegam os forasteiros Do Velho Oeste Com suas armas Suas guitarras A gente vai trazer Um colorido Para Santa Maria Que está peleando Para sair do luto E a gente acredita Que a música Possa causar Essas transformações Para os galpões Onde a gente anda É o pessoal O pessoal de Santa Maria Que tem também Vários projetos culturais Entre eles A Tertúlia Que acontece lá na Gare E a gente sabe Que a nossa referência Em todo o estado Desde Uruguaiana Da Califórnia Passava por Santa Maria Tertúlia Com aquela juventude Maravilhosa Que transita Que faz Da faculdade Um centro de boas discussões Eu vou abusar um pouco Querer ouvir um pouco De música E não é todos os dias Que nós temos visita Do Pirisca Greco Aqui na capital Muitas graças Amigo Elton Tocou uma valsinha A parceria com o Omar Fala dos amigos Então Um sonho Chegou em uma noite linda E bebeu luar Risonho Trazendo tantos bons amigos Pra me visitar Amigos Que chegam Entregando a alma Que me cativou Amigos Espelhos De toda uma vida Refletir quem sou Vem das ruas E canções Da minha infância Vem Vem dos planos E paixões Dos tempos Moços Vem 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 de um mundo Que aceitou Os meus tropeços Meu coração Sabe quem eles são Seguimos Os passos Recortando a estrada Levantando pó Parceiros Mostrando Que nessa jornada Não estamos sós Um sonho Chegou em uma noite linda E se foi embora Mas eles Vem de um mundo Luiz Carlos Borges Amadriando na acordeona Participação também De um amigo lá de São Paulo Jean Garfunkel Que participou da barranca Que conheceu o Rilo Que como diz o Capucho Tem a tristeza do Rilo Ele declama algumas coisas E esse som Tem aquelas músicas Dos anos 70 Roda Canto Era Uma Vez Ventania Aquelas coisas boas Os clássicos dos festivais Da Califórnia E alguma garimpada A gente garimpou também Uma marchinha do Rilo Lá dos anos 70 Que é o Barco de Papel Que é o Barco de Papel Eu fiz um barco de papel Um dia E dentro dele De navegador Foi o meu sonho Pelo mar da vida Pelo mar da vida A buscar amor Eu fiz um barco de papel Um dia E dentro dele De navegador Foi o meu sonho Pelo mar da vida Pelo mar da vida A buscar amor Salve Rilo! Eu conheci a París Silvarrilo No Festival de Carnaval de São Borja Junto com o Sérgio Souza E ele Além de ser uma referência Na poesia gaúcha Poesia campeira Poesia clássica Era também um incentivador Do Carnaval Que é muito forte de São Borja Sem dúvida Eu acho que o festival Mais antigo do estado É o Festival de Músicas Para Carnaval Aparício e Silva Rilo Lá em São Borja Que deve beirar 50ª edição já O pessoal da fronteira Sempre atingiu O Carnaval de Uruguaiana Hoje é tido O Carnaval fora de época Um dos mais importantes Do Brasil Então mesmo a gente cultivando A música da terra A música campeira A música com uma referência rural A gente sabe Como é importante A cultura do Carnaval Para todo o Brasil E para a nossa fronteira Lá na região do Itaqui São Borja Uruguaiana Perisca Vai ter um show Hoje na Expo Inter Muito sucesso sempre Vamos aguardar Uma visita tua Para um especial Na TVE No Galpão Nativo Toda a comparsa elétrica Educa Duarte No Contrabaixo Teixo Cabral Na flauta Paulinho Goulart No acordeon E Rafa Bizonho Na bateria Tamo junto Obrigado Parabéns TVE Mantemos a chama acesa Nas seis quartas Alambrado Que o violão escancarou Para esse feitiço Não tem reza ou simpatia Não tem arma ou valentia Para soltar quem se entregou Mas onde nunca Mesmo cruxa e traicioneira É melhor das companheiras Caminharam em feitiçada Na Expo Inter Os visitantes Vêm de todo o Brasil Da América Latina Estou encontrando aqui O prefeito De Cachoeiro de Macacu Lá do Rio de Janeiro Onde tem uma belíssima Feira de cavalos Prefeito visitando Mais uma vez Expo Inter Mais uma vez A primeira vez Fiquei encantado Aqui com a Expo Inter Nós tivemos aqui Só que estava diferente Estava chovendo muito Estava muita chuva Mas fiquei encantado Lá dessa vez Trouxe meus filhos Aqui já toma três dias Aqui só vamos embora Quarta-feira É uma feira diferente Expo Inter É uma feira diferente Lá nós temos também Exposições Exposições de cavalo Exposições de agropecuária Mas a Expo Inter É bem diferente De todo o Brasil O prefeito já esteve Conosco também Numa edição Do rodeio de bacaria Fazendo um trajeto A cavalo de Porto Alegre A bacaria Seja bem-vindo E que leve algum Cavalo crioulo Para a sua região Sem dúvida O cavalo crioulo É um cavalo famoso E a gente lá Gosta muito de cavalo Gosta muito de mula Sou muladeiro Mas o cavalo crioulo É um cavalo apaixonante E a gente tem paixão Por cavalo E o cavalo crioulo É sensacional Agradecimento aos visitantes Rio de Janeiro Sempre bem-vindo Um grande abraço Parabéns por aquela Grande feira Que tem na sua cidade Obrigado, Elton Obrigado pelo carinho Que você sempre teve Já estive aqui em Cavalgada Junto com você Junto com a sua comitiva E fomos muito bem recebidos O pessoal do Rio Ficaram encantados Com o carinho Que vocês dão para a gente E a gente vai estar sempre aqui De volta Porque a Expo Inter É diferente Passando pela Expo Inter O pessoal do interior Divulgando seus eventos E eu faço questão De conversar com este amigo Porque estamos divulgando aqui 31º rodeio internacional da vacaria Rodeio mais importante do continente Como é que estão os preparativos Para aquela grande festa? Estamos com a infraestrutura já Em serviço, em obras Para podermos recebê-los muito bem Tratá-los muito bem Quando forem nos visitar Na lendária vacaria Estamos de braços abertos Com as porteiras escancaradas Para recebê-los Durante os 11 dias Da maior festa da América Latina 31º rodeio internacional da vacaria Eu vou a cavalo como sempre Vacaria recepciona O mundo inteiro Para mostrar O que é de melhor Na tradição gaúcha Do Rio Grande do Sul Eu sou do campo Nascido lá na fronteira Sou doutor honoris calça Da Buenali da campeira Estou aqui na frente De um rancho pampa Capim Santa Fé Coru Cru E agradecendo O convívio de todo mundo Que visitou conosco A Expo Inter Que assistiu aos mateadores Ao Pirisca Greco E dizer que esta feira O orgulho Do nosso país Aqui no coração de esteio Próximo a Porto Alegre É uma festividade É um encontro do agronegócio Que cada vez mais Traz amigos do mundo inteiro Para fortalecerem O que se discute E o que se faz Em termos de economia rural Um abração Do Galopão Nativo Domingo que vem Estaremos de novo Aqui na TV E é hora de falarmos de amor Leandro Ramos E é bom falar de amor Leandro Ramos O gaúcho também É um homem apaixonado No recito já me espera Companheira Um amargo Encebado Sá pra mim E na estrada Quando ela Vem poeira Fica feliz Porque meu dia Chega ao fim Me recebe Com sorriso Que está lindo E já indaga Como está o meu cansaço Então eu digo Que me sinto um menino Quando estou No acôs Segundo teus braços Então eu digo Que me sinto um menino Quando estou No acôs Segundo teus braços E me veja Perguntando Do meu dia E me dizem Um segundo O que fez A saudade É tanta Que parecia Que ela não me via Mais de um mês A noite quente Vem chegando Sorrateira E o monajante São meus sentidos Ela insinua Que existe Uma mulher Toda minha Dentro do vestido Ela insinua Que existe Uma mulher Toda minha Dentro do vestido Prometo tanta coisa Pra minha linda E arco-íris Cheios de cor Porque ela sabe Que minha fortuna Se resume Só no seu amor A melodia Seresteira Das aguadas Pede garupa No lombo do vento E nos faz Uma serenata A campeira Quando entra Pelo rosto adentro E nos faz Uma serenata A campeira Quando entra Pelo rosto adentro E me beija Perguntando Do meu dia E me dizem Um segundo O que fez A saudade É tanta Que parecia Que ela não me via Mais de um mês A noite quente Vem chegando Sorrateira E um molhajante São meus sentidos Ela insinua Que existe Uma mulher Toda minha Dentro do vestido Ela insinua Que existe Uma mulher Toda minha Dentro do vestido E dentro do vestido Existe Apenas uma Mulher A dona Do rancho Chora Corrião Apaixonada Com Parceira querida Patroa do rancho Por ti Me desmancho E me bate A vontade Decevar um mate Pra matear contigo Que hoje Eu te preciso Pra matar saudades Eu venho judiado Desta dura vida E só encontro guarida No calor Dos braços Seus Nosso amor É grande Mais que o infinito Vejo no meu rancho Tudo mais bonito Me deste Um piazito Presente De Deus Nosso amor É grande Mais que o infinito Vejo no meu rancho Tudo mais bonito Me deste Um piazito Presente De Deus Chino capaceira Forna o meu rincão Chama que sendeia A nossa paixão É fruta madura Com jeito Criança Seu olhar Balança O meu coração Dentro do meu peito Já virou raiz Amor de verdade Que eu sempre quis Estou ao teu lado Fico enamorado Louco Estou apaixonado E sou mais feliz Acalanta a alma Me perca em teus braços E até meu cansaço Cê vai como um rir A lua reflete No cama No cama de pelego Pois teu vivido Longe do sossego E do teu achê Que eu só tenho aqui Chino capaceira Louco apaixonado Sou louco apaixonado E sou mais feliz Tchau Tchau